Música No período do dia 18 de abril a 4 de maio, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, juntamente com a Biblioteca Central, promove o curso sobre portal de periódicos, CAPES e base de jornais mundiais. A capacitação será realizada em duas turmas, cada uma com 20 vagas. Mais informações você pode obter pelo endereço ufsm.br barra prrh pelo telefone 3220 8063 ou pelo endereço de e-mail que aparece na sua tela. Nandressa Catani, Repórter TV Campus.